Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo E galera, hoje eu vou mostrando parte do meu dia pra vocês, beleza? Galera, logo de cara, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar pra geral, beleza? Que isso daí vai ajudar bastante o canal a crescer, tá? Mano, eu tô com uma puta cara de sono, por quê? Mano, eu fui dormir 3 fucking horas da manhã, por quê? Tavam gravando, então... Eu tô morto, eu tenho que trabalhar, então... Olha o meu estado já Ah, não sei se eu vou com esse, ou se eu vou com esse aqui Mas acho que eu vou com esse aqui Enfim Vamos lá, que basicamente o meu Uber tá chegando Eu tenho que ir rapidão, porque eu não pedi pra ele entrar aqui no condomínio Porque como eu sou morador, tipo, mas... Quem é o morador oficial é o Ítalo, então tipo, vai ligar lá da portaria, vai ligar pra ele Enfim, deu pra ser isso possível pra vocês, beleza? Então eu tenho que colocar meu tênis rapidão aqui E me arrumar pra ir poder trabalhar, beleza? Então até daqui a pouco e valeu, falou, já é nóis Galera, já saí de casa aqui E eu não sei onde eu tava com... Tipo, eu perdi, eu acho, com o meu fone Porque não é possível, mano Eu não queria usar esse aqui Porque esse aqui, ele é muito grande E ele foi caro também Porque ele é um pizza Enfim, tá garuando Como vocês podem ver, né? Tipo, não tá sol Mas enfim Eu tenho que correr, mano Porque o meu Uber está pra chegar E mano, na moral Eu não queria ter pegado o Uber, mas é foda Depois eu explico pra vocês Porque eu tenho que pegar o Uber De sábado Beleza? Porque eu sou preguiçoso Mentira E mano, eu tô com o negócio da minha boca Que tá foda Tipo, eu tô como machucado Sei lá Alguma coisa assim Não vai dar pra vocês verem direito Mas Mano, tá me encomendando para o caramba E mano Agora são 6h27 Todo fucking dia Eu tenho que acordar Tipo 5h30 5h30 da manhã Eu tenho que estar, tipo, levantando E Basicamente Pra tomar banho Comer algum bagulho E E trabalhar Porém, mano Hoje, tipo, é sábado Então, tipo Eu já acordei mais tarde Porque eu tava muito, mas muito cansado Tipo, não é o horário que eu quero ir trabalhar, não É, tipo Eu enrolei mais Pra vir Mas enfim, mano Tá começando a garoar um pouco mais forte Eu tenho que ver Aonde o Uber está E eu não vou mostrar para vocês Porque senão vocês podem saber Onde a gente mora E Não é uma coisa muito boa Mas enfim, mano O cara está A fucking 12 minutos de chegada Mentira Porque ele tava ali muito tempo E algo de errado não está certo Mas Caralho Desculpa por falar tanto palavrão, galera Mas Puta merda Puta merda Enfim Cara Sério Tá garoando muito Vocês não tem ideia E Daqui a pouco eu volto com vocês Esse vídeo vai ter corte para o caramba Eu tenho que editar hoje Pra postar Hoje Então É isso aí Beleza Então bora lá Galera Meu Uber tá chegando E tipo Eu não tô chegando Mentira Eu tô chegando na entrada do condomínio Mas Direita a câmera, cara Mas Tipo Porra Ai Eu odeio chuva, mano Na moral Eu detesto Porque não dá pra fazer quase nada É horrível Eu acho que Isso é Enfim Como eu tava falando Eu detesto chuva E Mano Sério Vai se ferrar Você se molha, velho Eu não com guarda-chuva Para Imagina Você tipo Pega um busão E tal Mano A galera é cheia de guarda-chuva Tudo molhado Vai se ferrar, mano Mas enfim Como tá chovendo bastante Bastante Eu vou Cortar o vídeo aqui Para ir mais rápido Para chegar logo Lá e pegar o Uber Porque ele tá foda Beleza? Então Segura aí Que a gente já volta De novo Galera Já saí do condomínio É O Uber tá me esperando Eu mandei mensagem pra ele Eu espero que ele esteja lá ainda, né E Basicamente é isso, mano Tamo indo pro trampo Eu tô com fome, mano Tô com fome Porque eu não comi nada Galera É todo dia assim, mano Todo dia Assim Eu acordo Na verdade Nem acordo, mano Eu cochilo Um pouco Porque Mano, sério Eu Caraca, mano O cara cancelou Vai se ferrar Mas Enfim O cara cancelou Que cuzão Que cuzão Mas Beleza O cuzão saindo ali Enfim Vamos ver aqui Porque o cara tá passando aqui Tchau 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 E aí